Ó, vou jogar no Google. Quais suportes sinergizam com Cassiopeia? Ó, Cassiopeia domina a rota contra Tim, Maurelio, Silas, Catarina e o Cefedô daquele tanto? Não, 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 não. Tá falando que Cassiopeia vai bem com Zília, mano. Cara, mas na real eu tô cogitando te falar um pique meu secreto, véi. Mas eu não sei se você confia. Eu vou mostrar só a fotinha, mano, do meu suporte. Eu juro que eu tô falando que é na moral esse din, galera. É na moral, véi. Bora então, bora, bora, bora. Hype, então bora. Acho que é de colheita mesmo que eu faço. Ó o G no ritmo do forró, então. Vou até aumentar essa, peraí. Tem dança aí, a caça-pé? Peraí, ô, calma aí, irmão. Ô, irmão, peraí, irmão. Peraí, véi, testa na dança aqui, aí. Já errou? Devolvi o dano. Acho que tá válido esse dano que eu devolvi. Você também fez a boa. Ó, vou dar um Q pro meu W já procar nele, se liga. Ó, quando eu pegar nível 2 ele vai tomar stun. Se liga, se liga, se liga, se liga. Se ele tomar stun, ele morre. Ué, quanto tempo que é, será? Ué, deu zero, ué. Eu tinha o maior plano, ué. Ó, mano, eu acho que é só quando você pega o W, cara. Ah, nossa. Ó, morreu. Tá válido, já vai clipando, minha família, já vai clipando. Tô falando, véi. Opa, tem um rapaz ali, ó. Ixi, tá bem estranho, hein. Fudeu, o maninho ali vai morrer, véi. É, morreu, morreu. Vamos lá, vamos lá, na real, vamos lá, vamos lá. Ó, ó, ele vai tomar W, hein. Continua, pai, sem medo da manhã. Ah, eu só morri, eu só morri. O... Ah, o Lúcia nem flechou, eu acho, né. Caralho. Ô, que zoa. Essa zoa tá embaçadinha, hein, véi. Folgada. É bom ir nele primeiro, tá certo? Aham. Ai, jurei que ia. Tá bom. Acho que cê matou. Move speed, dá massa? Aquele flash E que cê tem? Matei os dois, véi. Completei. Ai. Ela é muito fininha, a zoe, véi. Cara, eu acho que se essa caça... Se essa Seju não gankar aqui, eu acho que é melhor, véi. Ah, o Varus caiu? Puts, véi. Aí nós tá com azar, hein. É isso que eu... Ai! Você entra na minha frente? Nem precisou. Tô seis, hein, véi. Nossa, essas zoe tá chato, hein, mano. Eu preciso pegar seis. Caralho. A gente só avança aqui, não? Ai! Morri. Isso acaba. Tô aqui, bebê. Mano, eu vou ficar de louco. Já que cê é louco, eu vou ser louco. É isso, véi. Tô com medo, tô com medo. Não entra não, entra não, entra não. Caralho, você fez de tudo pra me ajudar, hein, véi. É, é, é. Dá a beza, hein. Jota Frange mandou três reais. Salvador, tava querendo ficar com a mina, mas ela é surda, muda, cega e cadeirante. Como eu faço pra chegar nela? Ah, viado. Que raio. Caralho, o Sonil cancelou o R ali, véi. Dá uma chuchada no cara, véi. Ô, volta aí, vários. A moral tá mó legal jogar de Jeansup, mano. Caralho, véi. Zedão tá com um ex-Molder Mid ainda só estacando, véi. Escalando. Esse cara pra voltar, eu confio, mano. Vou tomar muito dano da Zé aqui. Você dá um W aqui? Tô sem. Três segundos. Talvez a Zói toma. Mano, vamos jogar como se o Lessin não fosse vir aqui, véi. O Mid de Mil agora, o Lessin apareceu. Véi, o Smolder é só isso, ó. TFTP do Fizz. Cuidado, viado. TFTP, TFTP, viado. Ah, a gente mata o Fizz, eu acho. Também acho, viado. Não, vou na Zói, vou na Zói. Caralho, viado. A gente jogou muito. A gente cagou na cara deles, viado. Caralho, viado. Nossa, ficaram muito fodidos, véi. O Rick é nosso, véi. Eu vou startar, véi. Eu não sei porque a Seju tava top, véi. É, ela tá muito longe. Vou puxar essa aqui e subo. Tá, já vou fazendo mesmo aqui. Poucas. Joguei no limite, hein, véi. É muito legal jogar de Dinho, véi. Isso é louco, véi. Que campeão divertido, véi. Sem o Shane dele. Aqui, aqui, aqui. Caralho, esse combo nosso é muito forte, é, que o cara não se mexe, véi. Ó, o cara tá deixando um bagulho pra você. Pode ir lá pro mid, lá. É, eu pensei em real falar isso, gado. De eu ir lá e você ficar, porque você faz mais rápido. É bom que não caia aqui. Boa, aí a gente leva o mid. Cara, por que ele não usou o arauta ainda, véi? Ah, agora é foda. Agora caiu na porrada. Aí é troll. Cuidado, não volto pra cá, não. Ó, ele meteu o louco aqui, viado. Não, 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 não. Loucura, véi. Dá pra ir agora. Tô aqui. Ó, o Fizz top. Vamo lá matar ele, acho que é uma boa. Vamo, vamo. Ele gastou, ele gastou R, viado. Eu vou ter que ficar mid aqui. Ah, mano, acredito que eu fiz isso, véi. Eu apertei R pra matar o Fizz, não teve range, véi. Eu fiquei limpando a wave só, véi. Ah, não, cara. Eu tinha que aproveitar que ele tava sem o E, véi. Ó, ó. Se pegasse, era morte, véi. Era morte, véi. Ô, cuidado, a Zoe vai tacar o bagulho aqui, tá? A Zoe tá aí pra baixo. Meu Deus, Zé Dão. Zé Dão não tá a voz com nós. Pegou. Beleza, só sai. Dá um hit nele? Nossa. Mano, eu tô sem mana, véi. Nossa, véi. Quase, hein, mano. Uns detalhezinhos ali foi close. Mano, um por dois, hein. Ó, o Zed morreu o bot, que bosta. Ah, ele morreu aqui, ó, véi. Ele calecou no W. Ah, é mesmo. Consegui puxar o mid ali ainda. Mano, esse aqui é nosso, véi. Aham, teve TP. Tem que ser nosso, tem que ser nosso. Puxa. O Fizz tá sem vida, véi. Peguei 40 nele. Boa. Vou ficar aqui na moita. Tô sem ult ainda. Tá, tem ult já. A Seju pode fazer, véi. Vai fazendo aí. Ó, 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 paizão, 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 paizão. Mano, acho que... Vem aí, o que vocês fazem? Tô, ó, tô chuchando. Bom dano. Já mato. Acho que a gente continua aqui no Drake. Também acho que continua. Cadê você, Zed? Drake nosso. Boa. Fada que eu fiz, Zé, Ad. Ele tomar o R aqui, já era. É. Não vou nem limpar esses outros maguinhos, véi. Tô suave. Ó, gente, luta aqui, véi. O Fizz tá ótimo. Carinha de que eles tão querendo em Baron. Ó, Zui, Zui. Tô um pouco afastado de assistir live, mas ele perco um vídeo do canal no It. Tamo junto, Caio. Vai rolar amanhã essa gravação do Tubarões, e o eu e o Gui vem. Ih, paizão. Deu ruim aí. Tô jogando, Peach. Tô jogando. Tô não. Tá bom, tá bom. Mouse. Trolei. Ô, eles estão em Baron, viu? E o Zed fez... História? Mano, não dá pra fazer nada. O Zed, ele tá trolando, véi. É, precisava do Zed jogando... Ô, o cara buiu pro bar. O Ossiju vai roubar, relaxa. Aliás, eles não tão fazendo. Essa é a parada. Fiz tacar um R em mim aqui. Eu só morro. Quem gosta? Tô chegando aqui, véi. Tô chegando aqui, mano. Pode ir, pai. Pode ir, pai. Mas não dá, não dá. Ó, deu um W. Tão muito louco. Ó, vambora. É tudo nosso aqui. Beleza. Beautiful. Mano, continua, continua que eu vou pro TW. Ó, ó. Ah, véi. Vai se foder. Os W importantes eu erro, véi. Mano, a Zove tá sempre puxando pros caras. Tá difícil de jogo. É, aí que você vê que um A menos faz muita falta, né, véi. Ó, a Zove tá pra baixo, tá? O rapaz tá trolando ali. Ó, a gente luta, a gente luta, a gente luta aqui. Ó, Zoi. Eu não consigo. Beleza. Boa. Dei um belo dano ali na Zoi. Mais ou menos. Caralho, paizão. Você tá jogando lindo, véi. Ó, eu fiz. Beleza. Cancelei na hora, hein, véi. Nice. Boa, God, God. A gente continua, tá? Também acho. Só preciso ficar recuado, véi. Mano, eu tô com medo da Zoi. Cuidado aqui. Eu vou pegar a Info, vou pegar a Info. Calma. Ah, Seju, não pode ir assim, não, véi. Mano, aqui é Drake, não? Peguei ele, ó. Beleza, Drake. Só Drake, só Drake. Caralho, a gente vai ganhar 4x5, galera. Já imagina. Sem ficar, sem ficar. Talvez tem chance da gente ganhar, entendeu? Caralho, pegamos a alma. Fica aqui, fica aqui. Que isso, mano? Ó, o rapaz lá exagerou. Nossa. Ajuda aqui, ajuda aqui. Tem que ajudar. Ah, calma. Espera o ult da Seju. Nossa, ela vai ter flash. Vai. Uta a Seju. Olha eu, olha eu jogando, pai. Olha eu jogando, pai. Boa, boa. Caralho. Tá louco, mano. Na cabecinha, irmão. Tá louco. Bora, porra. Caralho, o cara morreu igual merda. Tô com medo, tô com medo, mano. Mais não, cê tomou, hein. A gente mata, a gente mata, tá? É seu. Mentira, o cara voltou agora, desgrama. Ah, mano. Não vai, não precisa voltar também mais não, mano. Não, não, não. Pode sair, pode sair dessa porra. Eu também não tinha que estar voltando. Paizão, me ajuda. Me ajuda, Paizão. Calma, calma, mano. Pegou, pegou. Socorro. Nossa, tá queimando. Nossa, meu dape foi God. Meu dape foi... Para, toma. Toma, Maria. Pega a Wave top, Varus dojento. Quem que cê quer ajudar aqui, Varus dojento? Pega a Wave, velho. Mano, o Varus não vai ganhar a PDL, velho. Ele tem que participar do jogo, acho, pra ganhar. Mano, ele tá fazendo Solari. O cara é muito louco. Mano, pode buildar normal, velho. Builda Pok, velho. Olha aí, a galera do chat tá falando que essa é a build. Eu nunca vi. Ah, o quê? Teve TP, velho. Aqui tá ruim, viu? Tá muito ruim. É conseguir roubar esse aronguejo aqui no meu W. 1, 2, 3, e agora? Uh. Dele tacar o R em mim, o Azoi. Ó, eu vou puxar a mid aqui, cuidado aí, mano. Eu acho que cê pode ultar antes. Eu acho que cê pode ultar antes. Só arrumar um W, aí eu ulto, tá ligado? Ai, socorro. 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 Vamos aqui, velho. Mas tá meio estranho. Socorro. Cara, o menino tá jogando lá, ó. Boa, boa. Ó, o Ufis tá sem ult, velho. Tá, beleza. Ah, viado. Quase joguei, hein. Oh, gastou. Peguei, 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 peguei. Caralho. Ah, Zonias é foda. Não, matei ele, matei ele. Será que dá? Matei ele, vitalizou, slow. Vou ter outro 5 segundos ainda. Ô, vai ter ancião, velho. Nossa. Eu prefiro startar battle, não? Agora insta? Não, 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 não. Os caras vão ancião. Vem, vem, vem. Não dá, não dá. Cara, como que alguém vai pôr a cara aqui, velho? Não sei. É Seju. Seju. É louco. Ai. Caralho, Seju. Você não desconfiou de nada, mano. Bora, 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 bora. Meu Deus, ele pisou no miasma. Cara idiota. Bora, bora. Help me. Tô aqui, tô aqui, pai. Tô aqui, pai. Esse cara tem flash, velho? Mano, não sei, mas você tá pegando muito tempo. É, eu fiz o que dava, viado. Caralho. Bora, Drake, Drake. Caralho, o dano do Varus, viado. Por que ele deu tanto dano, velho? Por que o Solari é o Orph no Varus, galera? Alguém me explica, velho. É ciência, tão falando. Parece que foi o Kami. Que que foi, galera? Nossa, eu vou ficar sem o ancião, velho. Se esperar, humilde. Acho que nós podemos ir top mesmo, velho. É, vamos levar esse top, pelo amor de Deus. Se Joani tá indo por baixo... Ih, morreu. Morreu, morreu. Trolou, trollou. Trolou, velho. Ai, achei que era... Achei que era outro cara, mano. Que susto, velho. Eu acho que... Não, não, não. Só vem reto aqui. Os caras não fazem nada. Não, na verdade, faz, tá? Ó, meu W. Não, pra nada não. GG, GG, GG. E se voltasse... Só eu, só eu, só eu. É, só pra... Só pra... Aí eu vou e sou solado. Eu paro o B dele agora, tá ligado? Foi suave eu voltar. Mano, o Zed trolou aqui, velho. Cuidado aí. Ó, Lúcia. Calma. Eu quero, tipo, ultar quando a Sejuni ultar. Nossa, mas... Nossa. Nossa, mano. Acho que dá pra levar, hein? Que isso, que isso? Ah, que louco, louco, louco. Vai tomar bala. Pá! Nossa, olha o dano quicando. Vai, vai ser meu pinta. Meu pinta. Meu pinta. Meu pinta. Meu pinta. Ah, eu errei tudo, velho. Não, dá um quadra. Dá um quadra, não? Ah... Só... Era quadra, era quadra? Era nada, velho. Foi double, double. Galera, ganhamos o bagulho ainda, velho. Não é possível, velho. Mano, loucura, loucura. Pô, que delícia, mano. Nossa, cara. Caralho, velho. Tô animado aqui.